Tua vontade louca, humilando-se a mulher da sua boca Ser meu sonho, ser grego, tua raiva Teu medo, teu desejo, mas procuro tua vida Teu mundo, meu, quero ser teu mar Teu mundo, meu, quero ser teu mar Tenho sobrado Minha filha de minha paisagem Minha filha de 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 minha fil